Música Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me encontrou nada de quem ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me encontrou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me encontrou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me encontrou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me encontrou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música Música Música